O papel do Product Owner é um papel que está dentro do guia do Scrum, que é uma metodologia ágil. O Product Owner é o novo analista de negócios, é o novo comercial, é aquela pessoa que lida com o cliente. Então, ele vai até o cliente, visita o cliente, faz telefonemas para o cliente. Para quê? Para coletar tudo o que o cliente precisa, todas as necessidades dele. E, a partir disso, ele leva isso para as equipes dentro da empresa. Então, é como se fosse tirar um pedido, mas não é tirar de qualquer jeito, é entender as necessidades dele. Por quê? Nem sempre o cliente sabe o que ele quer, o que realmente vai dar certo para ele, o que ele precisa. Então, se você gosta de trabalhar com o cliente, gosta de fazer telefonemas, gosta de visitar o cliente diretamente, diretamente, ir para a rua, estar lá falando com outras pessoas, pessoas que viraram clientes recentemente da empresa, o representante do cliente é o Product Owner. Então, você pode seguir a sua carreira como Product Owner, estudando as metodologias ágeis. Então, você vai começar com os cursos, por exemplo, de PSPO ou CSPO, que são certificações oficiais que te formam como um Product Owner. E depois você vai evoluindo. Vamos lá.